Essa internet aqui é muito engraçada, né? Recebi aqui um e-mail no meu privado, aqui do... No Gmail, né, do YouTube, né? Um inscrito aqui do canal me perguntou assim Pô, a gente escreve comentário nos vídeos e você não responde Galera, deixa eu explicar uma coisa pra vocês Não é mal vontade da minha parte em responder ou não responder comentários O problema é que eu não vivo, eu não dependo de internet Entendeu? Eu não tenho renda nenhuma de internet Então os vídeos que eu aqui posto, eu posto porque gosto de postar Entendeu? Mas como eu não tenho renda nenhuma de internet Eu não posso dedicar uma parte imensa do meu tempo com internet Entendeu? Embora vocês mereçam o meu respeito Mas entendam que é o seguinte, às vezes eu recebo muitos comentários Entendeu? E eu não tô conta Tem vídeos aqui que eu tenho que até bloquear pra não entrar comentário Exatamente pra não acontecer o que tá acontecendo agora De vocês acharem que eu sou mal educado e não querer responder ninguém Entendeu? Eu preciso trabalhar fora, galera Eu preciso cuidar da minha casa Eu preciso cuidar dos meus particulares Entendeu? Então assim, é óbvio que a maioria dos comentários aqui Acabam passando batido mesmo Então por gentileza, galera Tenha um pouquinho mais de bom senso Quando vocês forem falar alguma coisa no comentário Ou fazer algum questionamento sobre isso Infelizmente ou felizmente Sei lá eu o que Se é felizmente ou infelizmente Eu não vivo de internet Até gostaria de poder viver da internet Se as minhas fontes de renda fossem de internet Aí sim Já que eu estou ganhando as minhas rendas de internet Aí sim Aí eu empenharia boa parte do meu dia na internet Mas como não é, galera Eu tenho que trabalhar fora pra ter minhas rendas Tenho que cuidar da minha vida particular Sinto muito Desculpem a minha sinceridade Mas eu só vou responder comentários Quando realmente eu precisar Ter um tempinho pra assim fazer Caso contrário Não pensem que é mal vontade Em responder os comentários Não é É que infelizmente ou felizmente Eu tenho outros afazeres Que eu preciso tomar de conta Eu tenho a minha vida particular Eu tenho que trabalhar fora Pra ter minha renda E eu tenho que me dedicar A maior parte do meu dia Do meu tempo Com as coisas que realmente Estão me dando retorno Não é o caso da internet ainda Pelo menos até o presente momento Eu não estou tendo nenhum retorno Financeiro de internet nenhuma Tá bom? Então assim Que fique registrado aqui Quando vocês colocarem algum comentário Em algum vídeo meu Se eu não responder Não é por mal vontade É exatamente por um tempo concorrido Entendeu? E corrido que eu tenho ao longo do meu dia E que eu não posso estar aqui Empenhando em comentário Entendeu? Às vezes me sobra uma folga Um tempinho Eu ainda respondo muitos comentários Eu pego pra fazer uma leva boa De respostas Né? Em muitos comentários Mas eu estou, por exemplo No YouTube Eu estou no Quai Eu estava no TikTok Pra vocês terem ideia Eu tive que excluir o TikTok O TikTok estava enchendo aqui A minha galeria A minha memória do meu celular Estava travando o meu celular Eu não estava dando conta Celular meu que eu uso pra outras coisas Eu tive que deletar a minha conta do TikTok Porque eu não estava dando conta Entendeu? Então eu ainda estou no YouTube Eu estou no Quai Eu agora estou no Star Maker Entendeu? E tenho outras contas Em outros sites aí Então assim, galera A gente tem que ter um pouco de bom senso Entendeu? E se perguntar pra nós mesmos Poxa, eu coloquei um comentário Por que que fulano não me respondeu? Entendeu? Não tem por que a gente se ignorar Entendeu? O comentário de ninguém Não tem necessidade de eu fazer isso Só que eu preciso que vocês entendam Que nem tudo é na hora que vocês querem Né? Veja, por exemplo Você aí trabalha o mês inteiro Você que trabalha fora Você não espera os 30 dias Pra cair o seu pagamento As vezes você precisa do dinheiro hoje Mas mesmo assim Você não sabe que você tem que esperar 30 dias Pra cair o pagamento Muitas das vezes Os comentários aqui em vídeos É a mesma coisa Quando coincide de eu conseguir responder Na hora Ou comentário Eu respondo Entendeu? As vezes o pessoal me faz comentário Até no privado Das plataformas Quando coincide de eu estar com o tempo livre Eu respondo na hora Mas quando não dá Tem que ter paciência Galera Eu não sou estrela Não sou artista Não sou nada Sou um ser humano Um cidadão comum Igual vocês Que me acompanham aqui Tá bom? Mas eu sou um cidadão comum Igual vocês Trabalhador Sofredor do dia a dia Entendeu? Tem que levantar cedo Tem que ralar Pra ganhar o pão de cada dia Entendeu? Então eu não posso ficar À mercê de internet Entendeu? Nenhum tempo maior Entendeu? Sendo que O tempo maior do meu dia Eu preciso usar Pra aplicá-lo Naquilo que realmente Está me trazendo renda Que é o meu trabalho particular É a minha vida pessoal por fora Entendeu? Então é isso galera Que vocês entendam E tenham paciência No tempo oportuno Eu respondo os comentários Beleza? Um forte abraço Tchau 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 Tchau